As filas na agência da Caixa em Pato Branco têm sido gigantescas nos últimos tempos. Em Pato Branco são três filas, duas para realizar ou atualizar o cadastro e depois a pessoa vai para esta fila para acessar a agência e ter atendimento presencial. Segundo informações não oficiais apuradas, a média de atendimentos aqui na agência da Caixa Econômica Federal no centro de Pato Branco tem sido de mais de 400 pessoas por dia. Outra estimativa é de que mais de 30% da população brasileira, e aplica-se à população local, está utilizando o auxílio emergencial ou o saque emergencial de FGTS. É por isso que as filas são enormes. E segundo informações também não oficiais, porque nenhum representante da Caixa é autorizado a dar entrevistas aqui em Pato Branco, não há o que fazer. O número de pessoas é muito grande para a capacidade de atendimento da agência. Um outro aspecto importante é que a maioria das pessoas que estão aqui na fila não precisariam estar. Todos os saques realizados poderiam ser feitos através do aplicativo Caixa Aqui. A modalidade online não tem sido muito utilizada pelos usuários. O app Caixa Tem tem excluído parcela da população que não se entende com o sistema. O aplicativo também tem sido alvo de criminosos que têm conseguido sacar dinheiro antes dos verdadeiros beneficiários. Existem muitos relatos de dificuldades de acessar o sistema, mas a Caixa insiste que o aplicativo é seguro e rápido. Nas filas, as pessoas reclamam da demora no atendimento. Miriam está na fila pelo segundo dia para obter o número de inscrição no PIS. Mais funcionários, eu acho que também eles precisam, porque é o quê? Três, quatro, cinco, seis funcionários por um monte de gente. Olha o tamanho dessa fila. Então, eu acho que mais funcionários eles deviam e ver o que tem que fazer, entendeu? Porque está errado. Se algo está errado, se não é só uma pessoa reclamando, é mais de uma, é mais de duas, é mais de três, algo está errado. Roberto Machado, por sua vez, busca o saque do auxílio FGTS emergencial, mas tem enfrentado dificuldades. Tive semana passada também lá na outra Caixa, quinta-feira lá, cheguei lá em torno de nove horas, saí de lá medinha. Enfrentando aquele sol lá fora, para chegar lá dentro, dá tudo errado, né? Ouvi um não, né?